salve galera do canal estamos aqui com mais um vídeo e hoje pessoal vou mostrar pra vocês como fazer uma placa de publicidade como eu trabalho aqui no mercadinho na mercearia e a gente vai começar a vender ovos e amanhã quarta-feira o vendedor vai entregar e aí a gente já pra adiantar a gente vai fazer uma placa é avisando os clientes que a gente vai começar a vender ovos tá bom e se você assistiu o vídeo você foi daqui da nossa cidade aqui então amanhã quarta-feira a gente tem ovos aqui é a bandeja com 30 ovos e aí amanhã a gente vai ter o preço certinho quanto a gente vai vender tá bom é a placa tá aqui pessoal tá faltando a gente passar uma mão de tinta branca mas a gente não tem e a gente vai fazer então letreiro aqui em cima da dessa placa e se você não é inscrito do canal inscreva-se deixa o seu comentário que é importante tá bom e agora bora para o vídeo primeiramente ó a gente vai escrever aqui em cima como eu vou vender ovos ó a gente tem aqui uma tinta azul e uma tinta vermelha ó e uma tinta vermelha ó a pessoa vamos escrever aqui ó handboleza ó a pessoa e vai bom bom boné é é o e e Vamos lá. 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 Óvulos diretos da grande. Vamos lá. Óvulos diretos. A gente fez aqui o letreiro. Aí, pessoal. A gente escreveu aqui, ó. A gente escreveu aqui óvulos diretos da grande. E agora aqui embaixo, agora a gente vai fazer aqui um... Agora a gente não sabe agora o preço, galera. Então, a gente vai fazer só... A gente vai fazer só... Só escrever isso daqui, óvulos diretos da grande. Por quê? Porque a gente não tem preço ainda. Vamos fazer assim, pessoal. A gente escreve aqui óvulos. Escrevemos aqui um preço especial. Óvulos diretos da grande. Óvulos diretos da grande. Então, a gente vai fazer assim óvulos. Vamos fazer aqui um... Um trabalho aqui óvulos. Óvulos diretos da grande. Óvulos diretos da grande. Aqui tem que ser com... Tem que ser com a letra... Como tu fala? Com o amarelo. Mas a gente não tem o amarelo. Deixa eu ver se está pegando ali, pessoal. Está pegando agora. A gente vai escrever... A gente vai colocar assim ó... Preço... Vamos colocar assim agora, pessoal. Óvulos diretos da grande. Preço especial. Vamos escrever oferta... É ovulos diretos da grande. Ovos diretos da grande. Aí, pessoal. Eu não vou mais... É colocar... É como tu fala? Não vou colocar o preço. Porque a gente não sabe. Ixi, escorreu aqui a tinta. Porque escorreu. É porque está com um pouco de água. Aí ó. Ó. Então eu vou mexer mais que... Esse pincel aqui também não dá naquelas folhas. Vamos ver aqui que dá para a gente melhorar aqui. Agora eu vou... Vou fazer aqui um... Vou fazer aqui ó... Uma... Ó. Fiz esse toquinho aqui. Ele... Vamos ver se a gente consegue... Fazer um... Um recortinho aqui ó. Agora é dando acabamento aqui, pessoal. Dando acabamento aqui. Dando acabamento aqui. Agora. Fazendo acabamento agora. Óbulos direto na gangue. Óbulos direto na gangue. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. tá terminando aqui pessoal, então se você tem aí um comércio aí pessoal, precisa fazer um letreiro só arrumar a tinta e pegar e fazer aí pra fazer propaganda do seu comércio a gente vai começar a vender ovos amanhã, a grande já vai entregar aqui pra gente e aí a gente já tá adiantando aqui pra gente já ir acostumando se precisar, a gente tem aqui pra vender pessoal, o que acontece? a gente não colocou aqui o preço porque a gente tá esperando chegar aí a gente vai dividir certinho e depois amanhã a gente coloca, tá bom? então se você curtiu a gente fazendo aqui o letreiro aqui, ovos direto da granja deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal que a gente volta a se encontrar no próximo vídeo vamos lá vamos lá